Meu prezado Wilson Neuer, presidente da nossa CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Porto Alegre, fazendo um belo trabalho e prestigiando hoje este que é o grande evento da qualidade, não é Wilson? Que é uma coisa que tu sempre bates, enfim, nos teus discursos, na tua motivação do pessoal interno, pessoal do varejo, que sem qualidade a gente não chega a lugar nenhum. Prazer te rever. Prazer é todo nosso, uma satisfação estar aqui, podendo participar desse grandioso evento, da entrega das medalhas e todos os troféus. Conquistamos a medalha de bronze, o que nos deixa muito honrados. Eu reconheço na nossa equipe muita dedicação, muita competência, muito esforço e, acima de tudo, muito focados no objetivo de cada vez melhorar mais, para que o nosso cliente possa estar mais satisfeito. Esse é o nosso grande objetivo, atender cada vez melhor o nosso cliente. E ganhar a medalha de bronze, pra nós, é um primeiro passo de uma escada que nós começamos a subir, há três anos atrás, quando nós assumimos. Nós tínhamos alguns objetivos e participar desse projeto do PGQP, nós entendemos que seria o melhor e estamos aí hoje recebendo essa medalha que muito nos honra. Me conta o seguinte, como é que foi motivar, né, a fazer o pessoal trabalhar em prol da qualidade, da produtividade com base em critérios muito sólidos, né, muito objetivos? O presidente do nosso PGQP, o Ricardo Felizola, estava me dizendo, os critérios para as empresas públicas e privadas são os mesmos, então quem chega é porque mereceu. Conta pra mim, Vildo. Ó, Diego, é um trabalho, como eu disse pra você, nós começamos há três anos atrás, preparar o terreno pra esse trabalho. Eu diria assim, basicamente, é uma mudança completa na cultura organizacional da empresa. Você precisa mexer com todas as cabeças, todos os servos, porque todos têm que participar, e todos têm que entender, todos têm que gostar, e isso faz com que a gente tenha uma motivação diária dentro da organização. Há toda uma série de variáveis que, como eu disse, o Felizola, precisam ser atendidos, isso não é fácil, realmente o trabalho é muito duro, há uma série de avaliações, há auditoria, você passa por juízes, quer dizer, há uma série de trabalhos realmente muito duros que são realizados, mas, acima de tudo, a gente conseguiu vencer a todas as etapas e chegar e passar pela avaliação de todos e conseguimos, enfim, alcançar esse primeiro degrau, essa escadinha. E eu reconheço mais uma vez e agradeço muito, sinto muito orgulho e me sinto muito honrado como presidente da CDL de ter esse grupo trabalhando conosco e fazendo um esforço realmente enorme, tanto é que estamos aqui com uma torcida enorme também, que vieram aqui para festejar e comemorar a entrega desse troféu. A tua equipe a gente vê nos eventos, a gente vê na própria CDL, nos almoços do Varela, enfim, a tua equipe é muito motivada, né? Isso independente do programa, óbvio que o programa é um gás a mais, é um objetivo a mais, mas sem motivação, você não está no CDL, não tem como, né? Não, Diego, eu sempre digo, desde que eu assumi a presidência lá da entidade, esse é o meu jeito, a minha maneira de ser é de ver todos muito alegres. Eu não consigo imaginar alguém hoje atendendo algum cliente com cara amarrada, com cara triste, de mau humor. Então nós trabalhamos muito esse lado. É um perfil que dentro da CDL nós buscamos. Ao longo dos três anos nós buscamos esse perfil, ou seja, ter pessoas que trabalhem com muita competência, mas acima de tudo que sejam felizes e que possam passar isso que estão passando para você, essa mensagem e também uma imagem de alegria. Os projetos daqui para frente? Ah, Diego, eu diria assim que o primeiro projeto agora que a gente tem pela frente é, nós estamos trabalhando nisso, é a construção da nossa sede, que você sabe, isso é um processo demorado, um processo longo, é um prédio tombado, quer dizer, você precisa, você tem mais trabalho ainda para realizar dentro de todas as secretarias, mas eu diria assim, esse é o nosso grande projeto macro, mas fora isso nós temos o Cadastro Positivo vindo por aí, nós estamos com a melhoria do processo de escoragem, que é um trabalho também fantástico, além de todas as outras, capacitação, cobrança, enfim, nós temos muitas atividades, talento universitário, talento do varejo, tem muitos projetos, Diego, nós estamos melhorando e aprimorando para que possamos em 2010 dar continuidade a esses processos. Cumprimentos pelo trabalho, tá? A ti e a equipe Câmara dos Dirigentes Logísticos de Porto Alegre, um abraço. Muito obrigado, Diego, e realmente eu estendo um abraço a todos eles. A gente tem um abraço a todos eles. Este é o Opinião Livre de hoje, direto do Prêmio Qualidade RS, aqui na Viergs. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você. Obrigado. 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 Obrigado.